alô alô pessoal tudo bem uma questão aqui é o gustavo aqui estamos com mais um vídeo dessa vez com um vídeo do sniper um torneio no qual post e real fire estão juntas na luta pela vitória só agora fique com o vídeo em não se esqueça de seu like o patinho todo aquele blá 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 buscado já para ajudar o canal a crescer embora que eu sou ativo e bora aqui no canto superior representando o clã deixa eu ver aqui ó magic reken nós temos ele do rascal aqui embaixo tem o jogador blanty morangel essa é a categoria pessoal até 5 400 simplesmente estamos com 54 derrotas mas vamos ver se a gente consegue sair com honra né aqui e cumprimos uma vitória zinha básica aqui na categoria sair vamos ver aqui como é que vai ser agora esse jogo sondinha avançando portal pela energético duas incubadoras e tá saindo os zangões olhando em cima a dor é beleza vai fatiando o gás aqui e agora será só para a jogadora ou a dor é beleza vai fatiando o gás aqui na hora eu lembro se o gás aqui na hora tem a retornada em cima com vocês vão fazer uma análise que eu não me Que já vai recuando o oponente ficando bem a vontade, é isso ai né Início do jogo padrão aos jogadores sem nenhuma novidade ou coisa nova rolando Bora vendo como é que vai ser agora esse jogo E vamo lá pessoal que ta ai na live, comentem ai que vocês acharam que acontece Qual placar que vocês esperam ou pra quem vocês estão torcendo Olha lá pessoal, não tenho vergonha, comentem Vamo fazer uma festa nessa live Qual que é o nome? Perdi? Perdi não Tá, signinho de normal pra macro né, signinho de quem batiza não Ih, deve sair a sua terceira base Ah tá, ia falar a qualquer momento e saiu mesmo hein Vamo ver como é que eu sei que olha a sondinha que avançando vai perder a sondinha O adepta, a adepta salvou a sonda hein, a sonda que ficou com somente 1 de vida A base, tá aqui mais uma rainha E vai fechar a porta ai filho, tem que fechar a porta Vou fechar a porta aqui, vou deixar aberta, não sei, abre a porta mariquinha, eu tô fechando Tormento, um portal anti galáctico e até o momento o J2 aí que tá só avançando sua economia Olha aqui como é que vai ser, olha o avanço, vai tentar usar a terceira base, tudo indica que sim Tudo indica que o protótipo vai tentar achar sua terceira base daqui a pouco hein Olha aqui como é que vai ser Avanço ai, essa era a base como eu tinha falado Eu estranhei porque aquele oráculo tava ali mais na defensiva E vamo vendo aqui como é que vai ser E o que os jogadores vão tentar fazer nesse jogo de dois gigantes E ó rapaz, não é um não, são dois oráculos hein Vamo ver aqui como é que vai ser que os dois oráculos vão tentar fazer Olha o avanço deles Conta isso, usina, concílio do crepúsculo, partido do jogador oponente E revelação, se fazer outra coisa Tem que estar bem dispostas ali, bem na passão correta pra lidar contra aqueles oráculos Ih, porra, translação hein Ação é mais um de ataque Isso aqui, olha o Skolt hein Skolt indo ao resgate Skolt pro resgate Skolt pro resgate Matar Matou E aqui Como é que vai sendo aqui Foi dois oráculos, os oráculos chegaram ali, mataram os trabalhadores Deram revelação A defesa do Jidor Rescue tá bem sólida E E Barata E Ante pro par jogador Rascal Rascal Muito grande Muito grande Que avançando com os seus dois oráculos Opa, apertei errado aqui Vamos ver aqui como é que vai ser Olha, avança, hum Tentando avançar hein É É, avançar ok rapaz Não teve o que avançar Só que tá avançando o jogador Zang Vai tentando... Tentando desagnite, acho que é mais pra Skolt né Pra ver se a gente não tá tentando fazer Eu se engaje em alguma coisa do oponente ali Certo do mapa Vai perder a Super Vigia Perdeu Aquela Super Vigia E Já tá avançando bem É o jogo macro Oh rapaz Vai ter o gola do Tato Bomba também Isso é maneiro Mas como é que vai ser porque... Nossa, parece que tem bastante exército Rapaz do céu O jogador É... O jogador Brotózio Bem na hora hein Vamos ver como é que vai ser Olha o avanço ali Ele que tava avançando também Com essas tormentas ali Vamos ver ali como é que vai ser Olha o combate ali Pesadíssimo Que está ocorrendo hein Recua Quando isso aqui vai tentando avançar com aqueles... É... Zagnidios e não consegue avançar muito bem E tá aqui vai os seus Zagnidios Os Zagnidios avançando rapaz O jogo tá pegando fogo hein Tá pegando fogo bicho Viu E que vai tentando avançar com eles Como é que vai ser aqui Olha o avanço ali Kira Então a ação tá sendo utilizado por parte do jogador Protós face pra tentando se defender Espero ver como é que vai ser Aqui vai ser que já mandou mais Tômito porém Abriu a morteira mas tem dois coloções do amor lá em cima para lidar com facilidade com o ataque frente porém aqui problema é olha o ataque como é que vai ser jogador zang que tá tá o jogo também pata vale como é que vai ser a opção vai pegar pegou um pouquinho aquela dela também como é que você vai tentando cercar o seu vende como é que vai sair da nação foi utilizada e vamos ver aqui o avanço aqui é olha o avanço em avanço e mais porteira aberta avançar e atingindo aqui tormento que nem louco mas como é que vai avançar olha como é que vai ser um atacando pra gente aí baratas atacando do ponto isso aqui por trás e olha o pandemônio que está acontecendo olha o jogo ali aqueles tormentos já estão atacando seu oponente ali vamos vendo como é que vai ser gg vitória do rangel é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhe nosso canal pelo facebook siga no twitter um abraço e tchau